Palma, palma de Jesus. Pra ajudar o Davi. Você vai estragar a sincronia dele. Você sabe que... Quando eu era pequeno, eu era de igreja pentecostal. E daí a gente cantava uma música que era aqui. É que você era presbiteriano. Ele sempre foi presbiteriano. Ele é frio. Ah, esse cara que não tem o fogo que fumega o pássaro. O fogo pegando o pavio que fumando o pássaro. Tem fogo pra pegar. Já. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E na luta Jacó dizia, se não me abençoar você não vai. É doido, cara. Memórias. Quem nunca, quem nunca. Ele nunca. É o divisa de fogo, varão de guerra. Ele chegou na terra, ele chegou pra guerra. E a divisa de fogo. Nossa, mano. É, cara, essa é do bom. Peraí, para. Você tá me estimulando. Você tá me estimulando. É um perigo. É sempre um perigo. É um perigo. E o vídeo de hoje chega até você graças a Box 95, um clube de assinatura literário que manda livros cristãos todo mês pra sua casa. O que você tá vendo aí na tela é eu abrindo o Box Família do mês de janeiro. Que é o pacote que vem com a Box 95 e a Box Kids, que traz material exclusivo pros seus filhos. No conteúdo da Box Kids, que você pode assinar exclusivamente ou junto com o conteúdo família, vem vários materiais como passaporte de leitura, um adesivo de medição da altura do seu filho, um desenho pro seu filho pintar, relacionado com a história do livro infantil exclusivo montado pelo pessoal da Box. Em janeiro veio A Zebrinha que Perdeu Pijama, de Joel Teodoro, com ilustração do Marcos Nath. E dentro do conteúdo adulto, aquilo que você já conhece, a Box traz até você um brinde como um bóton exclusivo, aquele velho marca página maroto, um calendário maravilhoso. E a grande novidade é que a revista da Box agora chega com vários artigos. A revista está bem maior e possui textos exclusivos pra sua leitura. E como sempre, um livro nesse mês, Os Cânticos de Jesus, pra você fazer o seu devocional esse ano nos salmos. Minha família recebe todos os meses a Box 95. Se eu fosse você, eu fazia parte desse clube de assinatura. Assine a Box! Link, como sempre, na descrição. Bora, que o homem tem que ir pra ver os pais mestres. Eu tenho que ver uns pais aí. Ah não, você é o professor, não é o pai, né? Não, eu sou o pai. Não, eu não sou o pai ainda não. Não, eu sei que você ia com o seu filho, tá? Não, ele vai dar esporra. É, você não é casado ainda, né? Não. Não, eu sou. É noivo, namorado, solteiro. Tá na pista, como é que é? Não, eu tô namorado. Ah, tudo bem. Você é casado? Casado. Ninguém tá na pista, então, no grupo solo? Ninguém. Muitas meninas estão chorando agora, talvez? Por ele, talvez. É, ele é mais bonito que você. É, lógico. Mas você é mais estiloso. Mas você é mais estiloso. É porque eu tenho barba. Talvez atraia um grupo mais específico. A barba é mais, é, Lumberjack, né? Não tá bem de Lumberjack ainda, que é entre nós, hein? Mas eu dei uma cortada, eu dei uma... Tem uma categoria chamada Lumber sexual, você sabia? É verdade. E tem uma categoria chamada Viado. Eu acho que esse é... Que é o caso. Seja muito bem-vindo ao Dois Dezos de Teologia. Eu estou aqui com a presença magnânima dessa dupla, que não é sertaneja, mas é quase. É. Os Gustavos. Os Gustavos. É Guilherme esse, né? E nós estamos aqui muito felizes, é que nós estamos muito felizes aqui de estar com o nosso amigo Tiago Marins, quer dizer... Seja muito bem-vindo ao Dois Dezos de Teologia. Eu estou aqui com a presença incrível dos Solas, do Grupo Sola, do Projeto Sola. Eu nem sei como é que eu chamo mais. Isso é uma incógnita. Nem a gente sabe. Guilherme e Guilherme, a dupla sertaneja. Exatamente. Eu estou com Guilherme e Amarino, senhoras e senhores. Guilherme e Andrade. Sou eu? Você lembra disso? E eles são conhecidos mundialmente como o Projeto Sola. Mundialmente aqui. Ainda é Projeto? Ainda é Projeto? Já deixou de Projeto? Como é que é? É histórico. Projeto é interessante. Porque assim, não era Projeto. Primeiro era Guilherme e Andrade e Guilherme e Amarino, a banda. Era para ser os Guilhermes mesmo. Aí Sola Vol. 1, Projeto Sola Vol. 1 é o primeiro álbum. É o nome do IP, né? A gente foi fazer a página no Facebook e ia colocar Sola. Esse foi o nosso desejo. Aí não dava. Daí tinha que colocar alguma coisa. Aí eu não lembro quem que veio. Não, vamos colocar Projeto. Nossa, isso é muito ruim, cara. Projeto Sola. Aí ficou. Ficou Projeto Sola. Fica um negócio meio pretencioso. Projeto tá margem. Projeto Sola. Iniciativa. Iniciativa Vingadores. Eu ouvi falar dos Avengers. Eu ouvi falar do Sola. Como é que vocês se conheceram, cara? Como é que começou essa ideia? E vocês juntos aí, os Gustavos. Os Gustavos é bom. Cara, nós nos conhecemos num festival, o Esperança Rock Festival. Foi na cidade de Guaratinguetá em 2013. 2013. Ou 2014. Enfim, tempos remotos. Long time ago. Eu não lembro se é 2014 ou 2013. Acho que é 2014. É, enfim. Foi no comecinho de 2014, eu acho. Foi no começo do ano. É, ele tinha uma banda de rock, que era a carreira solo dele. Guilherme... Eu tinha uma banda de carreira solo? Como é isso? Não, a banda de rock, só que era Guilherme e a Marino. E banda. É, que era... Era o Guilherme e o resto. É, e a Rapa. Guilherme contra a Rapa. E eu tinha uma banda também... Eles não vão ficar chateados, não, de ouvir isso. Não. Não, não. Era tudo freelance. Eles eram mal pagos, eles já estão chateados. Eles já estão... Eles já estão... Eu conheci meus amigos até hoje. É, eles são seus amigos até eles assistirem o vídeo, no caso. É, depois... Não, cara. Desculpa aí. Faz um postagem. Testão, né? E eu tinha uma carreira também. O teu baterista vai fazer um testão. Ai, meu Deus. Jesus é muito estereiro. Salve. Jesus nos ajuda, Jesus. Jesus salva. Aí eu tinha uma banda também, que é a Guilherme Andrade Banda, que a gente tocava rock mais pesado, coisa e tal. E daí nesse festival, teve a apresentação das nossas duas bandas e de uma terceira banda, que é de um amigo nosso em comum, que inclusive é o Lucas Freitas, que é o cara assim, que foi um motinho. Conheço ele. Foi ele que chamou a gente. É, do MVC, né? Escreve no Dois Exos também. Daí o... A minha banda, a banda do Gui e a Compassion, do Lucas. A gente... Ele promoveu um festival de rock lá em Guará, a gente tocou juntos. E daí foi aí que nós nos conhecemos. Daí o Gui, na época, no Facebook, ele me chamou pra gente gravar alguma coisa juntos, É, mas tem um negócio antes disso. É, a gente começou a estudar teologia juntos à distância, entendeu? A gente se encontrava algumas vezes. Depois desse festival aí. E o que aconteceu foi que, vai e vem e fala assim, ah, leva um violão, vamos tocar. Eu comprei um bandolim, não, vamos tocar aí e tal. E aí foi surgindo algumas ideias. É. Mostrei uma música pro Andrade, que foi Redenção. Foi. E ele me mostrou... No Skype, né? No Skype. Ele me mostrou Isaías. 53. Tanto que foi um dia que a Tainá tava junto. A mais pedida do domingo lá na Mignor. Ah, tudo é. Redenção em 53. A partir disso, a gente começou a falar assim, putz, vamos gravar essas músicas de um jeito simples e tal, de um jeito que a gente consiga gravar nós, tocando ao mesmo tempo. Vamos fazer essas duas músicas. É, porque assim, as nossas bandas, solos, elas tinham um... não era um aspecto confessional. É, não é confessional. Não eram músicas congregacionais, né? Não era música pra crítica. Não, não era música litúrgica, melhor dizer. Não eram músicas litúrgicas. E daí, essas canções, a gente nasceu da nossa indignação contra o cenário de músicas traduzidas, mal traduzidas. E aí a gente tentou atacar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, na ala mais reformada, assim, mais conservadora, você tem letras muito boas, muito interessantes, mas esteticamente, as coisas, às vezes, as boas, cheiram mofo, né? Porque já tem muito tempo, né? Vencedores, logo, coisas muito boas que nós ouvimos até hoje, mas já tá lá, né? Então, e aí o pessoal, às vezes, por essa ansiedade de, ah, só a escritura, só... E aí, esteticamente, a coisa era defasada. E do outro lado, e na grande maioria, as letras muito ruins, né? As letras muito pobres, as músicas mais contemporâneas são muito pobres, falta Cristo, falta Bíblia. E daí a gente tentou fazer uma coisa que fosse bem didática, bem pedagógica, porque a gente acredita muito no valor da música como pedagogia. Por exemplo, sermões a gente esquece muito rápido. Mas músicas, trechos da escritura, por exemplo, A único que é digno de receber, então fica, né? Fixa. Por isso que nós temos muitas canções, assim, que são literais, né? Como Zé, 53, a gente tem no Salmo Novo, no Disco Novo, a gente tem 23, temos 126, temos... O trecho de João 1. Filho de Deus, que é João 1. Então a gente preza muito por isso. Daí, como nós tínhamos essas músicas que não se enquadravam nos nossos repertórios, de banda, de rock, daí a gente falou, vamos gravar isso. Aí ele foi lá pra minha casa, assim, pra resumir a conversa, e nós gravamos em três dias, né? O disco, o primeiro EP. Volume 1. É, volume 1. Projeto solo. É, projeto solo volume 1. Sola volume 1, não tem um projeto. É só solo no começo, né? E daí o que aconteceu? Só que nós não entendemos nada de mercado, assim, a princípio, e não tínhamos aspirações, assim, de levar a coisa pra frente também. A gente sequer sonhava em como a gente ia tocar essas músicas ao vivo, ao vivo coisa e tal. Então, a gente gravou elas e ia distribuir pros amigos, ia botar um link lá no Forte Área de lá, sei lá. Dá pros amigos, assim. Foi o Spotify na época? Não, não tinha. Mas a gente não tinha esse tipo de aspiração. O nosso maior interesse era, assim, distribuir isso pros nossos amigos, e que, de alguma forma, as músicas que a gente tinha feito, começassem a participar da vida das igrejas que a gente fazia parte. Essa era a premissa inicial. Por quê? Porque a gente tava vivendo uma angústia constante em escolher músicas. É individual, a gente queria mudar o mundo, a gente queria mudar as nossas comunidades. Pô, eu vou ter que escolher música no domingo. Aí eu via só ou tradução, que algumas são legais, ou música que não tinha teologia, não tinha conceito de Cristo bem definido, conceito de doutrina bem definido, a falta de cantar as escrituras mesmo, assim. E a gente tava sentindo falta disso, de coisas novas nesse aspecto. Não vou desmerecer também as coisas antigas que tem. Óbvio, óbvio. Mas aí, a partir disso, era só pra servir as nossas comunidades locais, os nossos amigos. Isso seria uma coisa muito micro. E daí o Freitas, o Lucas, ele estava com a gente em um dos dias que a gente tava produzindo. E quando ele ouviu, ele falou assim, cara, é muito bom isso. A gente precisa, de alguma forma, estender isso. E a gente falou, ah... Ele foi o empresário de vocês aí. É, foi o amigo que nos impeliu isso daí. Mas assim, a gente também não tinha um envolvimento muito grande, assim, no começo, né? A gente não tinha isso como causa de vida primeira. E daí ele, a gente falou, ah, fica à vontade aí. E aí ele que criou a página no Facebook, coisa e tal. Aí fez um link lá, colocou pra baixar gratuitamente. E daí na primeira semana deu 5 mil downloads. E já começou alguns convites, assim. E daí, acho que até o primeiro deles foi pro Rock no Vale, alguma coisa assim. É, o primeiro grande deles foi o Rock no Vale. Tirando os locais que a gente conhecia, tipo, as igrejas que eram muito amigos nossos. E que eu viro e falo, não, vem pra cá aqui. O Guilherme tem uma banda lá, chama ele, vai. Carteirado do amigo, assim. Aí veio o Rock no Vale. Tá aqui porque conhece o dono e tal. É, e daí assim, em três dias que a gente lançou o EP, em uma semana teve 5 mil downloads. Nesses três primeiros dias, o pessoal do Rock no Vale entrou em contato e chamou a gente pra tocar. E daí eu falei assim, ah, beleza, vamos. E daí eu liguei pro Gui, aí ele ficou animado. Beleza, vamos. Aí a gente pensou, tá bom, mas como que a gente vai tocar isso? Porque assim, trompete, trombone, violino, violoncelo e tal. Eu falei, caramba, como que a gente vai tocar isso, né? E daí que a gente começou a pensar no formato do ao vivo. Porque vocês fazem no CD todos os instrumentos, vocês dois, né? Sim, nós gravamos todos. Imagina, sempre aquele negócio de Faustão, o homem-orquestra, tá ligado? Então era isso. Um bumbo aqui, um negócio aqui. Na verdade, a ideia inicial, antes de ter todo o arranjo que tem, era fazer um arranjo bem mais simples e a gente conseguir tocar isso e gravar. Ser tipo algo... Cara, como é que chama? Pocah vogal? Já viu isso aí? Sim, sim. Que é o cara tocando bum, tocando tal, 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 tal. E um arranjo super simples. Tanto a gente ensaiou isso e gravou. E quando a gente foi gravando, a gente foi falando, putz, vale a pena tocar uma piano aqui. Vale a pena colocar um tambor desse jeito. Vale a pena colocar um efeito. Aí o Gui foi fazendo a mixagem dele e foi colocando os elementos que deram um corpo bem diferente pra música. A ideia inicial era só tipo um negócio muito simples. Aí vocês se deram mal no ao vivo agora. Não, aí a gente se deu bem, porque daí que acontece. A gente faz o máximo de coisas possível que dá pra fazer. Então eu faço boom, não sei se você já viu alguma apresentação ao vivo nossa, mas eu faço o bumbo com o pé e o pandeiro, o tamborino com a outra e o violão e canto. E ele canta, faz gaita, bandolim e em algumas músicas faz banjo também ou violão. Então a gente faz a maioria das coisas. E daí tem um cara que acompanha a gente que faz baixo e aí os outros instrumentos, eles vão no VS que a gente chama, né? Que é o que já vai gravar. É o playback. Virtual, é. Virtual sound. Quando é que vocês decidiram ser o Mufo Denny Sons cristão? Cristão? No começo. É, vai ser a partir do começo. Na verdade, o cenário folk, ele é bem underground, ele é bem assim, aquém do mainstream, mas é muito grande. São muitas bandas, muita coisa boa acontecendo. E assim, o Manford foi talvez os que conseguiram, talvez, talvez, os que conseguiram assim, acender mais mundialmente, né? Então acaba que eles ficam mais conhecidos como os donos da cena e tal, mas tem uma série de bandas. Ah, mas eles viraram British Rock agora, né? O negócio ficou melhor. É, é uma mudada, sim. O que é legal também, né? Se você ir se ressignificando. Mas aí você tem The Lumineers, você tem Monsters and Men, Jungle Giants, você tem Lighthouse and the Wailers, você tem... Tem muita gente boa e até mais raiz. Você pega o Josh Garrel. Você tem o Bob Dylan, você tem... São caras mais raiz. São caras mais raiz do folk. Então tudo isso veio como influência pra gente na composição. Ela já vem... Antes da proposta de a gente se unir, era tipo, ó, fiz uma música aqui lembrando o estilo... O folk americano, né? Tipo, que é um pouco de bluegrass, um pouco de blues, um pouco de country. É. Mas aí o Manford & Sons é essa, assim. É a inspiração. Isso é verdade. Sei lá, primeiro, assim. Tem algumas músicas de vocês que eu percebo. É boa influência, assim. Boa influência, é. E a gente gosta, principalmente no disco novo, inclusive, a gente fez de forma intencional alguns trechos, assim. Alguns trechos de algumas das músicas que a gente mais gosta, a gente inseriu, assim, uma espécie de easter egg. Então, é tipo o filme da Marvel, assim. Quem assiste e não entende nada do que tá acontecendo, consegue se entreter. Às vezes é uma rítmica que é igual, às vezes é um acorde, uma sequência. É, o cara consegue se entreter, ou se o cara conhece tudo, ele vai aproveitar ainda mais. Aí vocês lançaram agora o 500. Veio na box 95, né? Veio. Você vê que coisa legal? Chegou lá, cara. Não veio na minha. Não veio na curva, como assim? Sei lá. Abri a box. Eu falei assim, nossa, legal, né? Os caras mandaram pra gente, que consideração. Peguei, assim, peguei o livro. Não veio o CD. Tirei, era a última coisa. Tirei assim, cadê o CD? Então, acho que faz sentido. Então, mas quando eu recebi a box, que veio pro meu livro, veio com uma liga. Sério? É, acho que o cara pensou assim, já tem muito. E aí, não, brincadeira. É que no caso, eu abro no Dois Dedos, né? Então, ele precisa doitado de uso pra galera ver. Não, mas eu acho que foi... Como é que é? Não, acho que esqueceu mesmo. Ah, algum gap logístico. Eu não gosto de você. Será que é isso? Mas um dia, se a box estiver assistindo, eles vão mandar um pra mim. Abraço, mano. Vai te mandar o CD teu? Eu não tenho ele. Você não tem o CD? Não, ficou tudo com ele. É porque a gente fez uma... É porque foi assim, a gente fez uma versão promocional pra box. Entendi. Que é numa tiragem mais simples, assim, no sentido de... É, na capa. É, menos coisas e tal. Agora, o que a gente tá fazendo, uma edição mais luxo, ela tem... É, e daí ela tem encarte, tem várias coisas. Ah, não, se você colocar isso na boca, fica inviável financeiramente, né? É, fica inviável financeiramente. Vem um álbum. Pra todos nós, é. É, não, até eu. Mas vai ficar bem legal. Inclusive, a gente vai pegar lá na fábrica essa semana. Aí. É, já ficou pronto, né? Só pra você pegar. Você que eu ia sair daqui com ganhar de presente. Essas coisas, né? Você ganhar de presente, entrevistar, mandar... Pois é. Quem sabe chega um lá em Fortaleza. Opa, coisa boa. Quem sabe chega uma caixa sem CD lá. Uma caixa de CD? Uma caixa sem CD. Uma caixa sem CD. Não, eu já tenho a versão da box. Só que chegou, eu tava vindo pra cá, cara. Certo, né? Chegou, eu tava de viagem quase. Aí você nem abriu ainda. Cara, eu abri a box pra colocar no YouTube. Mas você vai fazer unboxing lá? Já fiz, já está no Facebook, já. Ah, é? Mas eu não consegui ouvir o CD aí. Você falou bem do nosso disco lá. Ah, cara. Demonstrei uma sincera surpresa e admiração pela presença. Porque aqui tem um microfone seu e em qualquer momento ele pode cair. É. Cara, e quais são os projetos aqui pra frente? Bom, a gente vai... Pergunta de entrevista clichê, né? É. Nossa, essa é boa. Na verdade, a gente tem um apreço muito grande pela igreja local. Sem isso. Então, eu tô... Estamos aqui na igreja que você serve, né? Isso, eu sirvo. Porque você é um batista que tá desviado aqui na igreja presteriana. Eu sirvo. E esse é um presteriano que se converteu e tá no batista, né? Se converteu e tá... O bom é que ele tá garantido, porque já batizou várias vezes, né, ele? Minha meta de vida tem uma carteirinha, assim. Batismos. Digode vacinação. Já veio da católica, já? Não, chega lá no céu, tem várias filas. Aí ele vê qual que tá menor. Ah, eu vou aqui na fila dos batistas. Pelo menos eu garanti, né? Porque a fila dos batistas vai tá menor no céu, você entendeu? Brincadeira. Cara, com um monte de batista nesse momento... Deslike, deslike, deslike. Gente, eu sou batista. Eu sou batista, eu juro. Enfim, os projetos daqui pra frente. O legal é a digressão maluca que ninguém tá nem aí. Cara, teólogo é difícil, né, cara? É, então, é o que acontece. Vamos falar disso pra lá. Mas você estudava teologia de verdade, né? Sim, eu estudo ainda. De verdade, não. Eu não estudei de verdade. Estudei, assim, extra-oficialmente. Não, mas fizeram alguma coisa na faculdade. Eu tô estudando ainda. É bom, é muito interessante esse interesse, esse movimento que tem surgido de teólogos que são musicistas, então. É importante. Porque isso não é uma coisa que existe muito por aí no mainstream do gospel. Não. Ninguém é teólogo, tá? Ninguém tá preocupado. E ninguém se interessa, né? A ideia de Lutero, de que a música é um sermão cantado, né? É muito bonito o que Lutero fala. É uma predicate sonora. É uma música na igreja. É, Lutero também era músico e ele compõe no começo ali a Laúde. Era Laúde? É. Ele tocava banjo também. A Laúde não existia nessa era. Ele tocava alguma coisa parecida. Banjo é mute. A Laúde. A Laúde é um instrumento de oito cordas. Ele tem, tipo... Porque ele é meio redondo também. Redondinho aqui, tem o braço e a parte de afinar, ele é, tipo, a contrária, assim, perpendicular. É um instrumento... Toda vez que você vê um negócio medieval, é sempre a Laúde que tá aparecendo. Às vezes o bandolim. Mas, geralmente, é a Laúde. Bandolim já tinha. Bandolim já tinha. Só o Montenegro já tocava. Provavelmente. Mas o Lutero, ele compõe, acho que são 23 hinos. É, o primeiro hinário, quem organizou foi o Lutero, né? E ele entendia que a comunidade tinha que cantar junto. Por isso ele faz o primeiro hinário. E aí ele tem também uma atitude até meio drástica, mas que foi muito, pragmaticamente, assim, foi muito importante. Que é tirar a harmonia. Não tinha harmonia. Cada... O cara do órgão tocava uma nota de cada vez. Que era só pra afinar a congregação. Pra todo mundo ouvir aquela nota, saber que tinha que cantar aquela nota. Então não tinha, assim, uma mistura de sons que faziam o ambiente, não. Era só melodia. Eu tava lascado nesse lugar aí. É. Não fosse cantar. Você ia cantar na dissonante. É. Em um intervalo trítono, assim. Você ia ser o Melkor do Tolkien, o cara que canta dissonante. Eu seria o Diabolos em música. Sim. Exatamente. É o trítono. Eu seria o... Exatamente. Mas então, quer responder aquela pergunta lá de trás? Dos projetos. Ou não? Eu responder? Não, você quer que a gente responda? Não, quero. Ah, tá. A gente entrou na digressão feliz aí. É que a gente foi... Vamos tentar responder essa pergunta. Pois é. A gente tá agora com o lançamento... Dia 15 agora vai ter o lançamento aqui em São Paulo do disco. Oficial. É. Então, esse vídeo não vai sair até dia 15. Não tem nem perigo, cara. Então, foi dia 15 o nosso lançamento. De dezembro. De dezembro. Então, esse vídeo vai sair em janeiro ou em fevereiro. Cara, há seis meses atrás, né? A gente lançou um disco. Não, enfim. A gente lançou o nosso disco no dia 15 de dezembro. Foi muito bom o Loctado, né? Foi. Nossa, foi um momento... Nossa, lotado. Vi as fotos. Nossa. Legal. Foi bem legal. E quando aconteceu aquele negócio? Caramba. Aquele. Nossa. A gente achou que ia dar tudo errado. Aqui deu certo. Deu certo. Quer dizer, a gente achou que ia dar tudo certo e deu errado. Não, não. Não pode... Não. A gente tem que ver duas versões, tá ligado? Uma triste e uma feliz, um negócio separado. É. Que aí o que tu escolhe. É o que tu escolhe. Enfim. Nós lançamos o nosso disco no dia 15 de dezembro. Aqui em São Paulo, no Teatro do Mackenzie. E agora o nosso projeto é andar pelo menos um ano ou dois anos. Minha vida é andar por esse país. Que é isso que é boa, viu, cara? A gente vai andar um tempo, rodar um tempo com esse disco, com essa turnê nova do 500. E aí a gente vai lançar alguns singles, né? É. Ao longo desses próximos anos aí. Tem algumas conversas de algumas coisas novas. Mas a prioridade agora é espalhar o 500. Porque uma coisa que a gente sentiu nesse álbum anterior, que é o EP, que quando a gente ia visitar as igrejas que chamavam a gente, sempre era um momento muito importante pra igreja. A gente participou de algumas coisas legais, né? Foi. Muito significativo. Grupos de jovens querendo ter uma teologia mais bíblica, ter um aprofundamento na mensagem do evangelho, uma centralidade em Cristo, tanto nas canções quanto na própria vida da igreja, assim. E a gente sentiu que o Sola, quando ia pra isso, fazia um papel muito importante ali. Então, acho que rodar um pouquinho esse álbum é a prioridade primeira. Sim. Depois a gente pensa... E nós, pessoalmente, nós temos um apreço muito grande pela igreja local. Então eu sirvo aqui na Presbiteriana como pastor. E ele serve como pastor auxiliar, né? E coordenador de música também lá na Igreja Batista São Paulo. E aí a gente se envolve bastante com a vida da igreja. Que pra nós isso é o que não vai passar, né? E os domingos, quando a igreja chamam pra vocês irem lá? A gente não vai. Geralmente a gente procura não ir nos domingos. Às vezes acontece a gente ir pra algum lugar muito longe. Por exemplo, como vai acontecer o ano que vem, que a gente vai lá pra Fortaleza, que você vai chamar, no caso. Porque eu já tô assim, né? Tá, pra frente. Lá tem praia, lá perto? Você reprovou a geografia na escola, né? Não, não, eu tô perto da sua casa, tô perguntando. Não, na minha casa não. Eu moro mais saindo da cidade, quase. É? Quantos quilômetros? Não, mas eu acho que, tipo assim, se for pegar uma praia, uma praia boa, praia boa é fora de Fortaleza. É na região metropolitana. Uma horinha de carro você tá lá. Então, é pra lá menos a gente tem que ir, então. Enfim, aí a gente quer trabalhar na igreja, nas nossas áreas. Cara, é bom demais ouvir, sabia? Fazer, é porque, assim, a gente entende que o caminho, ele tem que sempre ser, fazer uma hermenêutica bem alegórica. Faça. Clemente, origines. Mas, assim, a gente entende que é da Judéia, Galiléia, Samaria, tá os confins da terra, não? Dos confins da terra pra cá, né? Então, às vezes eu penso que as pessoas ficam muito preocupadas em ganhar todas as coisas e muitas proporções e tal. Eu acho que as proporções do trabalho que a gente vai fazendo, é Deus que tem que dar na medida que ele acha que é interessante. E elas vão ser consequências da proporção do nosso trabalho pessoal. Então, assim, o solo, ele nasceu nessa toada e eu acho que ele deve permanecer assim. Ele nasceu com o interesse de ser referência. O interesse é servir a igreja nossa. Informalidade, amizade e essa coisa de micro, sabe? Em comunidades locais. E aí você parte do micro pro mar. É um negócio meio que, é centrífugo, né? Você parte de um ponto e isso espalha. Naturalmente. Sem querer forçar. Sem abandonar o ponto de contato de referência. Muitos desses caras, às vezes, começam com bando, com essas coisas. E, às vezes, é quase como fuga da vida da igreja, né? Exatamente. E, às vezes, você vê o cara tem vários problemas com a vida da igreja. Sim. Sendo o quê? A nossa... Caramba, drogas. O cara, né? Nossa, bizarro. Muitas vezes não tem envolvimento de igreja, não tem pastoreio, não tem ninguém perto. Sim. A pessoa começa a se dar a vida de abandono da comunidade para o serviço de outras comunidades. Exato. E a vida cristã dentro da igreja, já vai dizer o autor de Hebreus, você não pode retirar isso. Você não pode deixar de se reunir, entendeu? Você não pode deixar de ter um grupo fixo cristão e querer ter um grupo... Volante. Beduíno, assim. É. Não ficar... Ah, um dia eu tô na igreja lá, eu tenho aqueles amigos lá. Um dia eu tô na igreja lá, eu tenho aqueles amigos lá. Só que ninguém vai ter o contato tete a tete, o contato de confronto. Ferro a ferro. Porque você não vai afiar. Então, a gente preza pela vida local. Então, assim, amigos mais locais, amigos mais constantes. Lógico que a gente vai viajar bastante. E dentro dessas viagens, a gente vai encontrar amigos muito preciosos. Glória a Deus por isso. Só que nunca, eu acho que tem que ser um fator primordial a viagem. A viagem, ela é algo não essencial, mas só que faz parte. E o essencial, ele é a vida na igreja. É o que a gente tem prestado atenção pra isso. Até tomado cuidado. Porque num primeiro momento, a tentação de sair, a tentação de tocar em vários lugares, putz, é maravilhosa. E é aquela tentação, que é a mesma tentação de Cristo, a tentação de ser relevante, de falar, nossa, eu estou fazendo algo que vai mudar o mundo. Não, cara, calma aí. Tudo isso te dará esse prostrado me adorar. Sem se submeter às expectativas do mundo. É um negócio complicado. E aí vem o encontro com outro movimento, que a gente acho que já falou isso. Você que falou, Iago. Que é o pastor, o músico, a pessoa que começa a se destacar muito, que não tem teologia. Estudo. É porque a gente entende, assim, que a igreja local, ela é uma estufa de virtudes. Então, se você é médico, se você é engenheiro, se você é cientista político, seja o que você for, essa realidade não pode estar descolada da igreja, né? Porque senão você cria um ambiente onde Cristo não é o Senhor. E a igreja é essa estufa onde vai nutrir e gerar as virtudes necessárias para o nosso trabalho no mundo. E a gente, como músico, não está longe disso, né? Porque a gente está prestando um serviço ministerial, um serviço cristão, nesse sentido, que a gente tem que estar descolado da realidade. É engraçado que isso, para algumas pessoas, talvez, que possam estar assistindo isso, que desejam o ministério, podem ver isso como um peso. Mas é interessante que isso é... Não, é libertador, cara. Isso é abençoador. É incrível. Porque no começo, quando eu me tornei pastor, antes de ser pastor eu viajava muito, né? E agora eu sou pastor da igreja, eu não posso ficar viajando tanto. Só que como eu sou pastor auxiliar, é mais fácil. Se é um pastor estolar lá, eu sou um auxiliar, são dois lá. E a gente dizia, ah, viaja, falta um domingo por mês. Um domingo por mês, eu sou auxiliar, é um quarto da atividade. É um quarto, né? Mas tem um pastor estolar, beleza. E eu fico com vontade de viajar menos, entendeu? Não é de viajar mais. É libertar na minha igreja, de ver os irmãos, de ver o grupo de jovens, de ver as mesmas pessoas, de ouvir o mesmo grupo de louvor. De ver as crianças crescendo e entendendo melhor o evangelho. É o senso familiar de pertencemento. Sim. Entendeu? A proposta cristã de igreja, ela é uma proposta familiar. Não vai ser distante isso. Toda a doutrina da adoção, né? Então a gente... Faltar um culto é tipo faltar o Natal, tá ligado? Na minha família, sabe? É um negócio tipo assim, eu queria estar na minha igreja, eu não queria estar aqui. E vem de encontro... E o domingo pra nós é muito importante. O domingo enquanto dia é santo de Deus, assim. A gente entende... Aí vocês estão tudo presteriano aí e tudo... É, a gente entende muito isso. Domingo é importante. É, cara. E a gente fica sempre... Às vezes fica muito triste porque quando a gente abandona essa vida de igreja, dentro do ministério, você fica cego por uma série de coisas que o ministério começa a cobrar de você, que o sucesso, a relevância, as pessoas... E às vezes alguém falando com você, a pessoa não percebe. Eu tento às vezes me relacionar com algumas dessas pessoas que às vezes são bem famosas, estão lá no tal... E às vezes num diálogo é estranho, é pra estar falando outra língua, cara. São outros desejos, são outras prioridades. Exatamente, exatamente. E coisa assim, a gente que... Sei lá. A gente tem que ficar treinando o nosso coração pra coisas simples. Vou te dar um exemplo, um exemplo bem nessa linha que você falou. A gente quando viaja, geralmente a pessoa que chama, a pessoa que contrata, paga alimentação, hotel, esse tipo de coisa, que é o comum. Você acostuma a chegar no restaurante, pegar o prato e dar comando pro cara que tá lá. Te acompanhando? Isso é o normal que a gente sempre faz em viagens. E daí, cara... Passagem, comida, hospedagem. Passagem, comida, hospedagem. E daí, assim, eu já estive com outros artistas que a gente estava em encontros informais, em encontros que não eram agenda de ninguém. E que assim, eu vi acontecer isso do sujeito pegar comando e... Ah, pra quem que eu entrego a comando? Sabe? Entende? Bizarro. Então, assim, você tem que ir treinando o seu coração pra você não virar esse tipo de, né? Ter esse tipo de atitude. Enfim. E a vida na igreja, ela te ajuda nisso. Porque na igreja, tu é só o cara da igreja, tá ligado? Da igreja, tu é um servidor da igreja, né? Você vai lá servir a igreja. Um ponto importante da gente frisar aqui, que quando a gente fala de vida na igreja, a gente não tá falando de explicitamente somente encontros eclesiásticos. Estar no culto, no sentimento, liturgia, né? Nossa vida de igreja é você fazer o culto de quarta-feira, o culto de oração de sexta, tá com jovens ou dirigir a banda no domingo. Não. A vida da igreja é você passar o tempo com a igreja, nas diversas atividades que a igreja, ou seja, as pessoas, estiverem fazendo. Então, é eu ter tempo pra ir na casa de alguém, jantar com alguém, almoçar com alguém, sair pra tomar café com alguém. No domingo, eu tá ali na igreja e de repente, após o culto, que de manhã, no caso da Batista de São Paulo, eu almoçar com eles. Então, esse tempo é precioso. Esse tempo que às vezes nos falta. Tanto às vezes pela vontade de ficar viajando, ou às vezes pela vontade de só fazer coisas eclesiásticas. E às vezes é isso que acaba gerando, desculpa, que acaba gerando o desinteresse na vida de igreja e achar que é desimportante. Exato. O cara chega na hora do prós lúdio, sai quando acaba o prelúdio... Trocou, 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 é. A pessoa chega na hora do prelúdio, sai assim que acaba o prós lúdio, a gente chama isso lá de a moda beijar flor, sabe? E sai, e sai. Aí não, aí desse jeito, claro, você vai achar que a igreja é uma coisa realmente desimportante, interessante. É, eu acho assim, a gente é muito próximo, e aqui já fica uma dica também pra todo mundo que tá assistindo, a gente é muito próximo do pessoal do movimento Mosaico. Sim, pessoal do Mosaico, beijo. Pijama. Rafa, pijama. Pedro Dutti, enfim, nossos amigos preciosíssimos lá de Goiânia. Eles fazem amarração para o amor, é muito legal. Exatamente. E assim, e uma das coisas que eu aprendi... São indigos na mesa comum da comunhão, né? É. Aleluia. E assim, uma das coisas que eu aprendi com eles, e que foi muito importante pra minha caminhada, é que a amizade cristã é uma atitude intencional. Não é uma coisa orgânica, assim, do cara que estudou junto, cresceu no mesmo condomínio, e aí, ah, sou amigo do fulano. Não é orgânico. É uma escolha, é uma escolha ativa, uma escolha racional, de se relacionar com os irmãos, e nisso você se sacrifica, porque aí você gasta dinheiro, você gasta tempo, mas você tá junto. Entende? Então, a amizade cristã, ela floresce nesse terreno. Então, a gente tem que prezar muito por isso, porque senão você pode se sentir arrogante, você pode se desinteressar pela vida da igreja. Ou, às vezes, quando você é líder, você pode se sentir único, ou necessário dentro da igreja. Você é só o cara, você é só eu. Ou, às vezes, você é bom demais pra sua igreja. Você começa a cobrar da igreja coisas que... Exatamente. É assim, você tem muitas valetas. Se você perde o fio condutor da igreja local, você tem muitas valetas que você pode cair. Então, a gente preza muito por isso. A gente entende que isso nos salvaguarda. Nossos pais, no meu caso, minha esposa, no caso do Gui, a Júlia, enfim. A gente entende que os nossos amigos, as nossas famílias e as nossas igrejas nos são escudos. Vocês fazem música pra igreja, a partir da igreja. Exatamente. Eu acho que é isso que faz o saldo seu que ele é. O propósito do solo é esse. É, eu quero quase nada. Não, dentro disso, eu acho que tem a nossa vida, né? A nossa vida acaba se misturando. Sim, sim. Porque solo ainda não é 100% do que a gente faz. E a gente tem outras coisas que fizemos. Tipo, a gente trabalha com música, a gente tem os nossos amigos, a gente tem as igrejas que nós servimos, a gente tem diversas facetas da vida que elas não são... Elas não se anulam. Isso que é legal. Acho que o que a gente tem experimentado hoje, participando de igreja local, participando de trabalho em escolas, por exemplo, que nem eu faço, que nem o Gui faz, produção musical em diversos setores, é uma integralidade, entenda, integralidade não... É de uma forma que unifica todas as coisas debaixo do mesmo senhorio. Então, Cristo é o Senhor de todas as coisas. Cristo é o Senhor de todos os nossos interesses aqui. Inclusive, interesse de trabalho, familiar, amoroso, ou ministerial. Então, ele debaixo disso, Cristo estando acima de todas as coisas, debaixo disso, vive nossa vida. E a nossa vida começa a se tornar uma só. Isso é legal. O sola, ele tem essa proposta de ser um sistema unificador também, que vai lembrar de Cristo. Ah, Cristo unifica todas as coisas. Então, faz sentido. A gente produzir música pra dentro da igreja, faz sentido a gente estar dentro da igreja local, faz sentido a gente ser responsável com as nossas famílias, e responsáveis dos nossos trabalhos, sejam quais eles forem. Por quê? Porque é o princípio que vai reger tudo isso. O Senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Quer a gente estando numa mesa de almoço, quer a gente estando num púlpito de domingo, pregando em qualquer lugar, ou tocando em algum show, sei lá, como a gente vai estar no Rio Barbosa. Ou esteve. Como nós estivemos no Rio Barbosa. Cara, foi muito bom, cara. Aquele negócio aconteceu. Nossa, que show, viu, cara? Gente, muito obrigado por... Os amigos do Resgate estavam lá também, tocando? Os amigos do Resgate. Olha só como é esse negócio de entrevista, né? É, os amigos do Resgate. Os amigos eram os amigos, né? É. Só pra vocês. Pra você não? Eu não sei. Os nossos amigos do Resgate estarão lá também. Eu queria, eu queria. Eu queria. Não tô desprezando. Pelo contrário. Eu acho que eu não... Acho que eu não sou digno de desatar a sandália da amizade. É. Eu sou só um cara que entrevistou. É. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente no Doce de Itologia. Vai procurar. Se você não conhece o Projeto Sola, no Spotify. No Spotify. No Deezer. Tá, Deezer, iTunes, Apple Music. Nessas paradas todas, você dá um gogly que você acha, certo? Você tem canal no YouTube, esses negócios? A gente tem. Tem. Temos. Tá tudo aí na descrição, certo? Pra você conhecer o canal do Sola, o material aí do Grupo Sola. Se você está debaixo de uma caverna há uns 5 anos. Aí talvez você não conheça o Sola. Mas aí você pode conhecer mais a música pra sua igreja, certo? Você sabe o que fazer. Você se inscreve aí no canal do Doce de Itologia. Esses negócios todos. Compartilha com seus amigos. Não esquece o sininho. Não tem. É. Tem esses negócios todos aí que você tem que fazer. Você sabe o que é que você tem que fazer.